O sistema rodoviário das BR-116, 465 e 493, que liga a cidade do Rio de Janeiro a governador Valadares, em Minas Gerais, foi leiloado. A empresa vencedora vai investir mais de 21 bilhões de reais nos 30 anos de concessão. O leilão foi transmitido ao vivo pela internet. A vencedora foi a empresa Eco Rodovias Concessões e Serviços S.A., que apresentou um desconto da tarifa básica de pedágio de 3,11% em relação ao valor atual. Estruturar uma proposta seria e viável para um projeto deste porte demanda um trabalho longo. Envolve profissionais de todas as áreas. Além de abaixar o valor da tarifa de pedágio, a Eco Rodovias vai investir mais de 21 bilhões de reais em melhorias, na ampliação de capacidade e na manutenção das operações. Durante os 30 anos do contrato, a concessão deve gerar mais de 154 mil empregos diretos e indiretos. Saindo da capital fluminense, este é o único acesso terrestre possível para a Baía de Guanabara, o que permite chegar à região dos lagos, ao norte do estado do Rio de Janeiro e às regiões norte e nordeste do país. O trecho possui 726 quilômetros de extensão e corta 37 municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Ao longo do percurso, serão duplicados mais de 300 quilômetros de vias e construídos 255 quilômetros de faixas adicionais, além de outras melhorias. Nós vamos ter pontos de parada de descanso para os nossos caminhoneiros, nós vamos ter saídas de escape para as caminhões dando a segunda chance, rodovias que perdoam. Nós vamos ter então free flow, vamos ter iluminação de LED, principalmente no arco metropolitano do Rio de Janeiro, na BR-493.